Seu hamster te morde? Você sabe por quê? Meu nome é Jussara, sou coordenadora técnica na PET e a gente vai falar um pouquinho disso. Eles podem morder, eles são sim medrosos, mas por quê? Porque na natureza eles são presas, então imagina uma grande mão ou algo muito maior que você tentando te pegar. Então eles podem sim te morder. Para acalmar o seu hamster, quanto mais você manuseá-lo, melhor. Mais você vai conseguir que ele tenha essa interação e vai ser cada vez mais natural para ele essa interação contigo. Então quanto mais manuseio, melhor. A maneira mais adequada de segurar o seu hamster é deixar ele passar por entre as suas mãos, conhecer o cheiro das suas mãos, passar pelo seu braço. De uma forma que você também não reaja assustando. Porque você pode lançá-lo longe sem querer. E isso vai ser prejudicial para o seu animalzinho. Você pode fazer carinho no seu hamster entre os olhos, na cabeça, atrás da orelha, pelo corpinho é possível. E na barriguinha também, quando ele estiver bem relaxado. O seu hamster pode estar agressivo por falta de atividade. Então não adianta deixar somente um substrato e uma comidinha e água. Ele precisa de atividade. Então você vê que é um animal com metabolismo muito rápido. Então ele precisa gastar essa energia. E ele pode sim estar estressado por isso. Então você pode deixar uma rodinha, brinquedos, coisas para eles roerem. Porque eles vão ficar muito mais tranquilos nesse sentido. Recomendo que não pegue de uma vez só enquanto ele estiver dormindo. Porque a reação vai ser uma única, que é a de morder. Então faça um barulhinho na gaiola, mexa devagar ao redor dele. Mas não de uma vez para pegá-lo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti